Salve, galera! Galera, no vídeo de hoje a gente vai ter um desafio muito grande, mano. O objetivo de hoje, família, é upar até o nível 700 em apenas 100 dias só usando a fruta do leopardo, mano, que inclusive já tá aqui na conta. E além de upar até o nível 700, família, a gente tem outras coisas pra fazer. Inclusive, no final desse vídeo eu vou fazer uma pegadinha com o pessoal do Blocks Fruit, mano. E isso vai ser muito engraçado. E fica até o final também se você quiser uma avaliação completa sobre como é jogar com uma leopardo, se ela é boa ou não, de verdade, mano. E essa daqui é a fruta mais cara do Blocks Fruit inteiro, mano. Bora lá jogar Roblox. Galera, aqui nessa entrada aqui a gente já tem uma situação aqui, velho. A gente não pode jogar de pirata. A gente tem que ser marinheiro. Ih, galera, eu ia aqui no Roblox de novo, aqui no Blocks Fruit, mano. Só que agora eu tenho um desafio, mano. Como você já viu aí no título do vídeo e na thumbnail, nessa vez eu vou upar até o nível 700 somente usando a fruta leopardo. E por que a gente veio aqui pro time de marinheiro, mano? Isso aí é muito simples, mano. É porque simplesmente no anime One Piece, velho, o usuário da fruta de leopardo, ele faz parte do governo, mano. E como todo mundo sabe, os marinheiros fazem parte do governo, velho. Mas pera aí, eu não tô com a fruta aqui ainda. Pera aí, pera aí. Velho, eu vou falar pra você que talvez eu me arrependa... Ah, eu já tô com ela aqui. Talvez ela me arrependa aqui um pouquinho, mano. Talvez eu me arrependa aqui um pouquinho. Ou não, né? Porque já tá comprado, velho. Mas, ô, é cara essa frutinha. Eu tenho que falar pra vocês que é cara, viu? A dúvida agora é, mano, olha o tanto de maestria que eu preciso... Velho, seria interessante eu pegar um maestria V2, hein, mano. Pra eu conseguir fazer isso aqui tudo, hein. Ah, pera aí. Antes de tomar qualquer decisão, velho, vamos dar uma alpada aqui primeiro aqui, mano. Eu quero muito testar aqui o revólver de dedo, velho. O que esse negócio vai fazer nesse bicho aqui, velho? Embora. Cadê o bicho? Eu não sei pra onde ele foi, velho. É esse aqui? Não. Olha ele ali atrás, ele... Meu Deus do céu, velho. Toma mais um dedão aí, ó. De revólver, filho. Vai vendo, vai. Deixa carregar aqui. Calma aí, deixa o meu poder carregar. Calma, tá carregando. Aí. Toma. O ataque é forte, mano. Ai, calma aí que esse aqui também... Esse aqui também vai tomar. Eu só tô achando que tá demorando. Vou voltar, velho. Nossa. Calma, 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 calma. É isso. Já upamos pro level 2 aqui. Só usando a Leopardy, mano. Vamos pegar a missão? Acho que pegar a missão seria mais inteligente também, né? Beleza. Peguei a missão. Agora eu tenho que dar o TF4 desses bichinhos aqui, ó. Né, mano? É o 5 trainer. É esse aqui mesmo. Preciso dar um... Um catiripalma nesses bichinhos aqui. Vem cá. Junta todo mundo aqui. Junta todo mundo que vai ser mais inteligente eu fazer assim, hein. Oh, peraí, 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 peraí. Eu fiz um negócio errado aqui que eu percebi agora, velho. Eu fiz um negócio que eu percebi agora. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Se eu segurar o Z, família... Mano, que que é isso, velho? Se eu segurar o botão Z, ele fica muito mais apelão. Olha isso. Véi, do cinema. Leopardy no começo do jogo é muito roubado. Não faz nem sentido isso aqui, não. Peraí, vem cá, você junta aqui. Mano, olha isso. Já foi metade da vida dele com um tapinha só. Mano, e eu nem upei a fruta, tá ligado? Então, tipo assim, mano, esse aqui vai ficar muito apelão. Ai, meu Deus, sai daqui. Véi, não vai ter outra. Eu vou ter que pegar uma maestria V2 pra upar esse aqui muito rápido, velho. Porque, olha isso, mano. Eu já tô no level 8, a maestria tá level 4. Esse aqui vai demorar. Esse aqui vai demorar e muito, velho. Então, é isso, família. Eu acho que eu vou pegar uma maestria V2, mano. Eu não vou ter muita escolha, não, velho. Vou ter que assinar isso daqui. É, galera, não vai ter como não, porque o sistema de colocar Robux aqui tá fora do ar. Então, a gente vai ter que sobreviver com isso aqui, meu, mano. Amanhã, outro dia, eu tento colocar de novo, velho. Vamos ter nessas missões aqui, até pegar um level decente aqui, né? Mano, vamos ver se eu consigo pegar os 4 de uma vez aqui. Peraí. Nossa, velho, é muito apelão isso daqui, mano. Se eu tivesse o padafuta, já era pra eles, mano. É de beijo. Beijo. Eu já vou pra próxima ilha logo ali, mano, porque aqui meio que eu já terminei. E por que que tá tocando a música do nada, velho? Ali eu já terminei muito fácil, mano. Muito fácil. Só que eu quero o pá o mais rápido possível, mas eu também queria muito o pá o maestria e não tá dando certo. Eu tô meio bolado com Roblox, velho. Roblox não quer me deixar colocar Robux nesse jogo, velho. Vamos testar a nossa Leopard ali nos mamacos, velho. Tô chegando, tô chegando. Ai. Peraí, antes de qualquer coisa, deixa eu mexer no negócio aqui rapidinho, mano. E vou colocar os outros que faltam aqui em soco, mano. É soco ou é difícil? Soco. Véi, eu quero só ver o que que tu vai sofrer, velho. Eu quero... Meu Deus do céu. Ah, eu nem segurei. O bicho já foi pra metade da vida pra baixo, velho. Deixa eu pegar a missão lá logo. Eu acho que vai ser mais inteligente pegar essa missão lá, porque pelo amor de Deus. Olha essa Blox tá pelona. Aí. Mostra. Uh, 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 o bicho voltou pra mim. Os bichos não viram nada perto da minha Blox Fruta. Dessa vez, mano, eu vou colocar tudo aqui em soco. Só pra gente conseguir dar mais dash, assim, ó. Ficar mais tranquilo, tá ligado? Ai, 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 tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô dando dash, eu preciso de energia, mano. Eu não tenho energia, velho. Nossa Senhora. Mano, já sei o que eu vou fazer, velho. Aqui, ó. Eles vão ficar contra a pare... Cadê os bichos? Meu Deus do céu. Onde o outro esse aqui foi parar, mano? Esse aqui voltou pra trás. E aquele ali foi pra... Nossa Senhora, mano. Essa fruta aqui é perfeita, família. Se você quiser mandar qualquer um pra Narnia, essa fruta é perfeita. Beleza, acabou, né? Acabou. Vamos lá. Deixa eu pegar a missão ali, ó. Que agora é a missão do Grandão ali agora. Eu quero muito testar esse poder dessa Blox Fruta nele, mano. Antes de qualquer coisa, deixa eu adicionar tudo aqui na minha Blox Fruta, mano. Véi. Vem. Nossa Senhora. Olha isso, velho. Peraí. Eu tô sem contador de dano, velho. Deixa eu colocar o contador de dano aqui. Ai, ai, ai. Não vi que eu tava aqui. Eu não vi que eu tava aqui. Calma, 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 calma. Eu não vi que eu tava ali. Peraí, peraí, peraí. Toma. Cento e quarenta. Que isso? Mano. Mano, que que é isso? O macaco virou um avião a jato, velho. Cento e quarenta e seis de dano quando ele fica paradinho. Ai, que bonitinho, mano. Ai, que bonitinho, mano. Calma aí, macaco. Calma aí, calma aí. Deixa o meu poder carregar. Agora. Dá ali. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Eu consigo pegar o baú aqui de dinheiro. Pegar o baú de dinheiro. Não consigo. Agora eu consigo que a casa voltou pra cá, né? Vou pegar o baú de dinheiro. Mano, olha onde o reguleiro foi parar, velho. Que que você tá fazendo aí? Eu fico aqui, ó. Primeiro, pessoal. Muito fácil, velho. Muito fácil, velho. Upload infinito aqui agora. Vamos lá, reguleira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou coletizar. Vou adicionar mais aqui. Vou adicionar mais uns aqui. E agora... Ai, peraí, 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 peraí. Eu não tava preparado. Calma, eu não tava preparado, meu filho. Tá com muita pressa, hein? Já foi de base, já foi de base, já foi de base. Muito fácil. Já vou até pra próxima ilha. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não. Se liga, galera. No meu barquinho de marinheiro, mano. Meu Deus do céu. O barquinho de marinheiro é bem mais bonito que o dos piratas, hein? Que ele ia falar nada não. Mas olha só, velho. Tudo bem mais bonitinho. Tudo branco com azul e tudo mais, velho. Por então, vamos lá pra ilha, né? Beleza, chegamos aqui. Mano, essa aqui eu esqueci, velho. É a ilha dos piratas. Mano, a gente vai se vingar, velho. Porque eu sou marinheiro e eu vou caçar piratas. Vem cá, cadê os piratas aqui? Cês tudo, filho. Cês tá lascado, velho. Eu tô com a Blox Fruta aqui mais forte do jogo. Nossa senhora, cês tão lascados. Tão todos lascados, filho. Ih, já era. Muito fácil. Foi de base. Não, quer dizer, não foi ainda. Mas olha isso, mano. A vida dele já foi pra metade, tá ligado? Nossa senhora. Mano, isso aqui é muito fácil, velho. Com a Fruta Leopard, velho. Estou simplesmente com a fruta mais forte do jogo. E olha isso. Muito fácil, mano. Não dá nem graça. Momento Upadão. Mano, como eu queria ter mais stream dobro, velho. Porque se eu tivesse mais stream dobro, basicamente, eu já estaria com 50. Ou, quer dizer, quase 50, né? Pelo menos aí uns 28. 48. Meu Deus do céu, minha matemática tá torta. Opa, esses bruta-mães aqui não faz sentido, velho. Com todo respeito, não faz sentido, mano. Ih, acertei o Bob. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tomara que o Bob não me alcança aqui, velho. Eita. Aí, pronto. O Bog voltou pro seu respectivo spawner. Falando em bug, mano. Tá na hora da gente enfrentar ele. Mano, inclusive, galera, não sei se vocês repararam. Olha, o nome do bicho é Bob, mas no anime One Piece é Bug. Ué, cadê o bicho? Ah, fui pra ali. Meu Deus do céu. Recarrega. Ataca. Agora eu fico aqui em cima esperando. Vamos lá, recarrega. E ataca de novo. Ai. E o ataque errado. Mas tá bom, né? Tem essa, velho. A fruta do corte contra a fruta do leopardo, mano. Tu não vai vencer. Segundo round? Segundo round? Toma. Meu Deus do céu. Onde esse bicho foi parar, velho? Ai, não, 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 não. O quê? Eu nem vi ele. Cadê ele? Ai, ele tava aqui. Meu Deus do céu. Temos um problema. Sai daqui. Boga, sai. Sai daqui. Olha o sal spawner. Eu queria muito ir no sal, velho. Eu queria muito ir no sal. Eu vou no sal. Eu vou. Só deixa eu terminar esse bug aqui. Mano, eu poderia ter aumentado a box fruta aqui, né? Pra não dar mais rápido, velho. Olha, ainda dá pra aumentar mais a box fruta. Ai, sai, 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 sai. Pronto. Problema resolvido. Vamos lá dar uma olhada no sal? Mano, mano, mano. Tá aqui. Aquele aqui, família. Isso daqui é o mano Arlong. Vem cá, Arlong. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Você tá muito bravo, mano. Você tá muito bravo, Arlong. Você tá muito bravo, mano. Calma, mano. Eu tô com a fruta do leopardo. Então, toma, homem peixe. Então, quer dizer que tu é o famoso homem peixe, velho. Que tu fica carregando essa espada aqui, mano. Essa espada aí é do homem peixe, mano. Tem que tomar cuidado, velho. Ele é muito forte, muito forte. 355 de dano, mano. Esse aqui vai demorar um pouquinho, hein, família. Nossa, velho. Tô perdendo o tempo de experiência. O quê? Ele deu, eu tô com a espadada, velho. Eu tava atacando ele, mano. Eu tava atacando ele. Não ia falar nada não, mas essa fonte aqui é muito apelona, viu, velho? Não é digno. Opa, ele subiu, ele subiu. Mano, olha isso, velho. Olha o tanto de maestria, velho. Eu falei, velho. Uh, louco. Eu ganhei a Serra do Tubarão, velho. Eu vou deixar ela no meu corpo só pra enfeite, mano. Porque eu acho ela bonita. Mano, eu não acredito que de primeiro eu consegui a Serra do Tubarão, velho. Isso foi interessante, hein. É isso, galera. Cheguei na próxima arena aqui de Upi. E, velho, sabe que eu queria muito, mano? Olha, olha, olha o bicho, velho. Olha o bicho vindo. Usar a Serra do Tubarão pra chamar isso. Olha o bicho vindo, mano. Muito bom isso aqui, muito bom. Essa Serra é muito boa, velho. Ela é bonita, mano. Ela é bonita de se ficar equipado, tá ligado? Tome. Mas, galera, como eu tava falando, uma coisa que eu tava querendo aqui, tava pensando, mano. E se eu não upar vida, tá ligado? O tempo inteiro não upar vida, velho. Eu acho que vai ser bem zoado, mano. Eu não vou fazer isso, não. Depois eu vou upar vida. Mas enquanto eu não estiver precisando, eu vou ficar bem de boa aqui, ó. Só com essa vida de sem indivíduo mesmo. É isso. Vamos pra próxima missão, família. Que, inclusive, é um pouco longe daqui. Inclusive, velho, esse vai ser o momento que eu vou upar bastante soco, viu, velho? Que pra ficar indo até lá sem dar dash é uma tristeza. Mano, eu liberei o chute espiral e eu nem notei que eu liberei, velho. Porque eu tava tanto atento aqui em um pá. Eu só quero pá. Eu só quero pá. Eu só quero pá. Que eu liberei, eu nem percebi. Véi, olha isso aqui, velho. Que vem cá, vem cá. Eu vou levar vocês tudo pra eu ir junto pro meu chute espiral, enfim. Tô nem vendo, enfim. Toma. E for de vez. Mano, o negócio é apelão, velho. Não, não, peraí, peraí. Só tem graça quando eu junto todos eles juntinho. Deixa eles juntinho aqui, sim. Aí eu faço assim, ó. Olha isso, mano. Ele pega todo mundo, velho. E leva pra... Nossa senhora. Mano, todos os ataques da Leopardy eu mando os bichos pra Narnia. Todos. Esse é um grande problema. Mas são bem legais os gatos. Ué, o bicho tomou sozinho. Ô, louco. O que que eu tô que... O que que eu tô que sei? Aê, aprendi a combar com esse negócio. Vamos pra próxima ilha logo de up, velho. Porque esse lugar aqui é um lugar que eu não gosto de upar nele, mano. Eu não gosto de upar nesse lugar aqui, mano. É muito ruim. Galera, tô chegando aqui na Ilha do Gelo. E aproveitar que eu tô com bastante dinheiro, mano. Porque esse lugar aqui é um lugar que eu tinha que ter ido antes. Só que eu tava com preguiça de vir aqui, mano. E decidi vir agora. Foi o seguinte. Como todo mundo sabe, eu tenho que descer aqui e ir dentro aqui. E comprar algumas coisinhas que esse carinha aqui vende, mano. Só que eu não sei se esse dinheiro aqui fez o suficiente pra eu comprar tudo, mano. Primeiro esse daqui, porque é 10 mil. Depois não vai dar pra comprar muito. A aura, velho. A aura também é muito importante. E por último, eu vou ter aqui o teleporte, né. Que é 100 mil. É 100 mil, velho. Não tem um dinheiro suficiente. Mas tá bom. Já deu pra comprar muita coisa já. A parte boa é que agora eu consigo ficar pulando sem parar. E agora eu tenho um negócio aqui, ó. Que me deixa com mais proteção e mais dano, né. Eu acho que dá mais dano isso daí. Não tenho certeza. Olha, velho. Tem um carinha aqui. O que é isso aqui? O que é isso? Ué, velho. Pera aí. Ué, pera aí. Como assim? Ice Admiral. Mano, eu nunca vi esse boss aqui. Pera aí. Cadê? Missão. Missão. Não, você não cadê missão. Você é o carinho da missão. E Et. Mano, o que é isso aqui? O Ice Admiral, velho. Level 700. Mano. O que é que esse carro tá fazendo ali? Mano, o que é que esse boss tá fazendo aqui, cara? Ele é o level 700. Ele é o último boss, mano. Desse mar, velho. Cara, mano. Galera, ele é um boss que fica aqui dentro dessa porta aqui, mano. Eu não consigo entrar, velho. Mas ele é um boss que fica dentro dessa porta aqui, mano. Ele é o último boss do jogo. O que é que ele tá fazendo ali, velho? Não, com todo respeito. Com todo respeito. O que é que você tá fazendo aqui, velho? Não faço nem efeito no bicho, mano. Eu não faço nem efeito, mano. Ele é simplesmente o último boss do jogo, velho. E ele tá aqui. Não sei o que ele tá fazendo aqui, não, mano. Esse aqui é uma coisa única, eu acho, mano. Eu nunca vi isso acontecer. Mano. Percebeu uma coisa, família? Com essa box fruta aqui, velho. Essa ilha é muito ruim de upar. Porque os bichos aqui, ó. Eles vão pra fora da ilha o tempo inteiro, mano. Não tem como fugir disso. Mas não adianta lá, velho. Olha isso. Olha pra onde é que ele respondou, velho. Ele nem ia daquele lugar, velho. Olha isso, mano. Galera, farm um dinheiro aqui. Eu vou aproveitar, vou pegar o passo instantâneo. Que eu acho ele bem importante, velho. Porque, tipo assim, dá pra mim fugir. Andar mais rápido. E um bilhão de coisas, tá ligado? Mano, será que aquele carinha vai querer vir aqui, velho? Galera, talvez. Talvez eu tenha que brigar, hein. Eita, eita. Eita, eita. Já foi de base? Mano, o que que é isso? O carinha foi de base, velho. Ih, ele fugiu do servidor. Mano, o que aconteceu, velho? Não entendi nada, velho. Galera, vemos aqui um sério problema em jogar com uma leoparde desde o começo. Porque se o leoparde... Pelo menos esses dois ataques aqui... Todos eles jogam o personagem pra fora de qualquer lugar. Ele joga muito longe, velho. Muito longe. Olha só, velho. Eu só tenho dois ataques. Eu acredito que esses daqui também joguem os bonecos pra fora. E, velho, olha só. Não tem nenhum boneco aqui pra me enfrentar. Não tem nenhum. E como podem ver, aqui também já não tem, velho. Ali já também não tem, mano. E onde é que tá esses bonecos? Ó, tem um ali, que inclusive é lá de cima. Tem um aqui. Cadê? Tem mais aqui, velho. Cadê os bonecos, mano? Perdi os bonecos. Aqui tem outro aqui de jogar. Nossa, mas os bichos não tem nem pra onde ir, tá ligado? Mano, acabou, velho. Cadê os bonecos, velho? Sumiu. O boneco simplesmente sumiu. E é isso, entendeu? Tipo assim... É sofrência. Sofrência esse aqui. Tô sofrendo, velho. Finalmente outra missão. Só que eu acho que não vai adiantar nada. Porque é os homenzinhos ali de cima. Velho, tu dá o outro vídeo desse. Pode ser querido. Eu acho que não vai mudar nada. Porque é só os bonecos de neve, mano. Eles tão no mesmo lugar, tá ligado? Tipo assim... Ó, e só tem três ainda. As coisas aqui só vai piorar, mano. Eu acho que, mano... O pior lugar pra upar com o Leopard tá sem esse lugar aqui, velho. Voltamos pro lugar. Vai ser um pouco mais lento. Mas pelo menos esses carinha aqui não vão sair voando pra fora da ilha, tá ligado? Eles voltam aqui pra mim. Conseguir dar o ativo com a atência. Então eu acho que vai ser mais rápido, no final das contas. Muito melhor esse lugar pra upar, velho. Os bichos voltam pra mim, tá ligado? São meus amigos. Galera, vamos voltar lá porque eu acho que o Yeti não é tão difícil assim. Na verdade, o Yeti é só um. Então eu acho que vale a pena, vai. Eu quero ver, mano, se vale a pena ou não. Beleza. Beleza, peguei a missãozinha do Yeti. Dá-lhe a surra nele. Mano, acabei de pensar numa coisa. E se eu colocar o Yeti dentro de uma daquelas casas, mano? Não tem pra onde ele correr. Vem cá, Yeti. Vem cá, Yeti. Eu vou te mostrar uma coisa muito interessante. Yeti. Achei que ele entrava. Entrou, ele entrou, ele entrou. Ele entra, ele entra. Ele entra, boa. Ele entra. Aqui, família. Pronto, ó. Ah, mas não tem como não adianta, não. Ah, o poder tira o Yeti lá dentro da casa. O poder tira de dentro da casa. Mas tá de boa. Mas tá tranquilo. Ó, o vídeo do Yeti já foi de... Meu Deus do céu. Calma, Yeti. Calma, mano. Eu fui falar dele e ele ficou bravo aí, ó. É, mano. Vale a pena upar no Yeti, família. Vale muito a pena upar no Yeti, família. Opa, missão disponível, família. Galera, eu cheguei nesse lugar aqui que tem um vice-admiral. E uma coisa também aqui, mano, que vai ajudar bastante na sua trajetória. É um itenzinho que tá bem naquela torre ali, ó, família. Vamos lá, rapidão. Deixa eu ver essa torre aqui mesmo. Mano, não é essa torre. Que torre aqui é, véi? Pera aí, eu tô perdido. Ai, meu Deus. Que torre aqui é? E entra aqui. E aqui eu vou comprar uma capa por 80 mil dinheiro, mano. Na verdade é 50 mil. Mano, ela é barata, véi. Eu achava que era mais... Era 50 mil, mano. Beleza. Essa daqui vai dar um dano a mais nos meus itens, hein, mano. Minha blocks frutas agora vai dar mais dano. Tá na hora da gente enfrentar o vice-admiral, véi. Que inclusive, mano, esse aqui vai dar muito XP, véi. Eu quero ver o poder desse bicho, mano. Que, mano. Eu sei que você é forte, mano. Eu sei que você é muito forte, mano. Mas eu tô girando o pardo, véi. Mano, vamos ver o dano que vai dar desse aqui. Nesse agal. Nesse ataque. 390. É, tá bom, né? Vamos ver com esse aqui agora. 557, mano. Mano, mano. Tá dando dano, véi. Tô dando dano. Muito dano. Nossa, véi. Ô, 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 ô. Tá bom, né? Upload, mano. Nossa, véi. Ele é difícil, hein, família? Gente, achei que eu não ia parar de upar, não. Perfeito, perfeito, perfeito. Vê se admira. Upa mais, mano. Upa mais. Você é ótimo. Galera, tá na hora da gente descobrir qual que é... Ah, mano. É a Skypeia, mano. Skypeia não é legal. Não gosto de Skypeia. Mas vamos lá, né? Mano, cadê as missões da... Da prisão, véi. Eu passei elas direto? Eu, literalmente, desisti de upar na Skypeia porque ela não upa nada. Então, eu voltei pro vice-admiral. É, alguém fez o favor de deixar o vice-admiral aqui fora. Galera, eu vou manter aqui o vice-admiral até o meu double de XP ele acabar. Quando acabar, a gente vai lá pra próxima missão, mano. Porque, se eu não me engano, lá é a prisão e lá é muito bom pra upar, tá ligado? Lá na prisão é muito melhor do que aqui pra upar, véi. Bem melhor. E olha aqui, mano. É muito bom, hein? Mais um nível upado, mano. Falta só 10 níveis e eu vou conseguir enfrentar o boss lá já. Vice-admiral, com todo o respeito, mano. Mas, ó, eu não suporto mais você, véi. Eu vou embora daqui, mano. Sério, eu vou embora. Eu não aguento mais sua presença. Uma das melhores ilhas pra upar de todo o Ishibu aqui, mano. Que é a ilha aqui, ó, da prisão, mano. Só aqui tem 3 bosses. Muito bom pra upar, véi. Vamos lá, mano. Acho que a gente consegue upar até o level 400. Só nessa ilha aqui, mano. Não tô nem exagerando, hein? Galera, cheguei aqui na ilha. Olha só. Eu já posso vir direto aqui, ó. Nem preciso passar aquelas outras missãozinhas ali, mano. Que é que essas missões aqui, ó, elas enrolam bastante, véi. Eu já posso atacar esse moço que tá aqui. Cadê o moço que tá? O DVD tá aqui. Não tá aqui. Derrotaram o moço que eu queria derrotar. Ah, não, mano. Mas tá bom, né, véi? Agora eu vou esperar ele nascer. Que já deve tá quase nascendo. E vamos... É isso. Ah lá, nasceu. Só foi eu falar. Falei, mano? Tava quase nascendo, enfim. Aqui, entenda as coisas. O problema é que esse bicho aqui, ele é muito mais forte do que o vice-admiral, mano. Então, tipo assim, preciso dar bastante a minha box fruta pra realmente colocar esse bicho aqui com a pressão que ia detonar ele rápido. Mas eu sei que ele vai me dar muita maestria. E olha, véi. Eu tô quase chegando na maestria de número 100, véi. Nossa, véi. Esse boss aqui tá difícil, hein, mano. Ele é demorado. Tem muita vida, mano. Aí, só mais esse ataque aqui eu consigo dar altificado até ele. Toma. Pronto. Mano, olha isso. Quatro níveis aí. Ô, ô, ô. Muita coisa, muita coisa. Valeu a pena, hein? Mano, se eu atacar ele sempre pro lado de lá, família... Ah, não, não, não. Me atrapalha não, mano. Não. Ah, o cara tá nível alto, mano. Nossa, mas eu também não tenho nada de vida, né? Aí cai demais. Mas eu acho que eu não consigo fazer nada nem não, hein, família? Vou falar pra você aí. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus do céu, véi. Olha lá. Eu quei metade da vida dele, mano. Eu quei metade da vida dele, mano. Consigo, hein? Consigo, consigo. O problema é que se eu tomar qualquer tapinha, já era, mano. Qualquer tapinha pra mim que já era. Ah! Leopard é muito forte, família. Tá doido, mano. Cê é louco. O problema é que, né, mano? Qualquer tapinha aqui pra mim já era, mano. E ele não vai querer voltar no Ovil não, hein? Muito bom, muito bom. Já peguei a próxima missão. Deixa eu só dar uma aumentada aqui na box fruta. Porque esse carinha aqui, ele é mais forte. O bom é que agora, galera, eu posso simplesmente dar dano nos dois, tá ligado? Porque aí, uma hora, o Ward que tá mais fraquinho, ele é mais fraquinho, a vida dele vai acabar mais rápido, tá ligado? Aí eu termino com ele e quando eu estiver bem, eu já termino com outro, tá ligado? Mano, tem uma fruta aqui atrás. Aqui, ó. Pegou a fruta, tá? Ai, deixa eu armazenar isso aqui. Mano, eu tô aqui tranquilamente aqui, ó. Só enfrentando meus bosses aqui, o pano. Eu achei uma fruta da pata, véi. Mano, quais as chances disso acontecer? Eu nunca girei uma fruta sequer nessa conta. Eu não girei uma fruta até agora, véi. E eu consegui uma fruta da pata. E eu achei isso incrível, mano. Aí, pronto. Terminou a missão. Já corro aqui, já pega a outra aqui, família. Aí, o bicho tá pouca vida. Ai, meu Deus do céu, mas aí tem que ser rápido, porque senão isso não acontece, porque eu tô sem vida. Pronto. Aí, já passei outra missão também. Galera, eu tô muito feliz de ter conseguido essa pata. Eu vou fazer o seguinte, mano. Ih, aqui não tem... Não consigo barquinho, né? Eu vou lá na cela, eu vou... Eu vou gachar uma fruta, mano. Eu vou randomizar uma fruta aqui agora. Eu consegui uma pata no chão. Simplesmente uma pata. É uma fruta muito boa, mano. Só que eu quero ver... Essa aqui vai ser a primeira vez que eu tô gachando. Eu tô no nível 239 e é a primeira vez que eu tô randomizando uma fruta, mano. O que que vai vir pra mim? Uma fruta da escuridão. Mano, eu tô com uma leoparde, véi. O que que é uma pata e uma fruta da escuridão, mano? Mas tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir, vou descansar e depois, quando eu acordar, eu vim aqui e gacho de novo. E é isso. Galera, ó. Que que, mano... Esse carinha aqui que tá aqui na minha frente aqui, ó. Leopardo. Aí ele duvidou, mano. Então eu vim aqui e comi a fruta aqui, ó, do diamante. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou gachar aqui, ó. Eu vou gachar mais uma fruta aqui e ver a fruta do gelo, mano. Aqui, ó. Vou... 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 Vou comer a fruta do gelo na... Ai, peraí. Eu tenho que se transformar. Peraí. Calma aí. Calma aí. Eu vou comer a fruta do gelo aqui na cara dele, ó. Tô comendo outra fruta. Tô comendo outra fruta aqui, ó. Toma. Mano, e olha... A fruta do gelo é boazinha, hein, mano. Só pra upar, mano. Só que aí eu tenho que equipar a leopardo, né, mano? Porque o vídeo é só na leopardo, mano. O que que eu vou fazer, cara? E... Vou falar... Vou trolar. Leopardo. Perdi a leopardo, mano. Comi outra fruta. Será que ele vai cair nessa, galera? Eu acho que não, mano. Eu acho que ele não vai cair nessa daí, não. F, ele não tem permanente. Será? Será? E se eu tiver... E se eu triver, mano? Mano... Que isso, cara? Tá, eu vou... Eu vou acabar com o suspense logo. E vou colocar a leopardo aqui de novo. Aqui, ó. Toma. 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 Ele tem mais nas mãos erradas. Será, mano? Será? Ó, tiro o x1 com quem é bom, mano. Se eu pegar minha conta level full, tô já... Olha, ele é do Cia 3, inclusive. Olha só, mano. Eu também sou do Cia 3. Eu tenho uma conta no Cia 3. Galera, é... Continuando aqui. Mano, olha só o que eu fiz, galera. Eu comprei uma estria 2x aqui pra andar mais rápido. Porque falta só um de maestria pra eu conseguir aqui liberar o próximo ataque. Vê, ataque pós-imagem. Eu tô curioso pra saber o que é esse daqui, mano. Eu acho que só de enfrentar esses dois aqui, ó. Já vai liberar, mano. Eu espero que sim, né? Mano, agora o que eu vou fazer? Eu vou afastar eles aqui, ó. Vou... Manda ele pra lá. Aí eu vim aqui. Pego a missão. Eu peguei a maestria nível 100 já, mano. Eu nem preciso dar o ativacador. Eu tinha que ter sido mais rápido. Era só um pouquinho mais rápido. Vamos lá, vamos lá. Vamos usar o ataque nele aqui. Eu vou dar o ativacador nele sim. Meu Deus, eu não entendi... Eu não entendi o ataque não, velho. Pera aí. Beleza. Eu vou usar o ataque aqui no cisne, mano. Porque o cisne é mais forte. Eu acho que ele vai tancar mais. E eu vou conseguir entender mais como que foi esse ataque do pós-imagem, velho. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Mano, o que aconteceu, velho? Tá, tá. Eu não entendi muito bem como é que funciona esse ataque, velho. É um chute que ele sai carregando todo mundo? Tá, pera aí. Uou, eu dou... Mano, eu dou uns teletransporte feião, mano. Ai, bugou meu jogo. Ô, pior que dá pra fazer uns combos bonitos, hein, mano. Agora que eu limpiarei mais uma, mas teria, velho. Pera aí, só mais esse ataque aqui. Acho que já vai de base. Foi? Não foi de base. Mas esse aqui vai ataque de base. Pronto, foi de base. Mano, eu gostei desse ataque, hein, velho. No... No aberto, velho. Pra entender. Ah, entendi. Ele sai batendo, teleportando, fazendo a algazarra inteira. Pra no final ele dar um... Uma pisadona no chão que dá muito dano, tá ligado? Pera aí, deixa eu fazer com um desses bonecos aqui. Ó, fazer de perto. Entendi, entendi, entendi. Ele pega o bicho, sai batendo nele, sai dando porrada, sai teleportando, sai... Nossa senhora, mano. Ô, louco. Esse poder pega dois bonecos ao mesmo tempo. Eu achei que era um poder que pegava só um boneco por vez. Mas não, ele pega os dois, duas vezes, duas vezes ao mesmo tempo. Legal, gostei. Ó, se liga. Eu vou arrastar os dois. Eu arrasto mais uma vez. E agora eu dou esse ataque poderoso aqui. Mano, é apelão, velho. Não tem como falar que não é, velho. É muito apelão. O Orden já foi de base, mano. Cadê minha maestria subindo rápido? Minha maestria não tá subindo rápido. Não tô gostando disso, não, velho. O pamento verdadeiro funciona no cisne, mano. Mano, é só nele que funciona. É muito espia pra minha vida. Opa! Ainda peguei a espada do Orden, mano. Mas, 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 mas... Ele é mais forte? Ele é mais forte um pouquinho. Eu vou deixar aqui. Eu não tô usando espada mesmo. Só pra deixar mais bonito. Eu consegui o casaco rosa, mano. Quais as chances disso acontecer, velho? Nossa, eu sou muito bom, velho. Tem alguém lá, tem alguém lá. Calma, 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 calma. Deixa o cisne pra mim, tem... Deixa o cisne pra mim também. Ah, velho. Esse cara vai bater no cisne muito, velho. Ai. Ah, o cisne nem perdeu vida, não, mano. O cara nem fez nada com o cisne. Eita, 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 eita. Bicho, 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 mano. Eu não sei agora se essa capa dá mais dano, mano. Do que aquela capa preta, tá ligado? Eu preciso dar uma testada nisso aí, velho. Eu vou testar depois, hein. Galera, eu tô terminando aqui o cisne aqui, mano. E meio que eu já juntei bastante. Ah, eu dei o casaco rosa de novo, velho. Muito bom, velho. É o seguinte, galera, é... Eu tenho que resolver um certo probleminha aqui que tá na minha conta. Que é o seguinte, eu ainda não tenho um hack da observação. E meio que eu já tenho bastante dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou lá conseguir esse hack da observação agora, família. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou salvar o... O point aqui. Porque se eu tiver errado, quer dizer, se eu tiver certo, né. Eu vou ter que voltar aqui. E se eu voltar nessas points é bem mais fácil, mano. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou subir em cima agora sem usar muita energia, mano? Eu vou ter que usar... O ataque da leoparte. Pronto, facinho. Até que foi fácil. Beleza, galera. Cheguei, mano. Deixa eu ver aqui se ele... Ah... É. Já deu pra ver que eu tenho que fazer alguma coisa, velho. Agora, o que eu tenho que fazer, mano? Eu esqueci, mano. Eu acho que eu sei, mas eu acho que eu esqueci também. Então, peraí. Galera, eu lembrei, velho. Eu tenho que fazer um negócio ali na selva, mano. Na selva, família. Eu tenho que ir lá, apertar uns botões. Depois pegar uma tocha. Depois ir no deserto, assim. Deu um negócio lá pro fogo. Depois pegar um cálice. Depois encher o cálice de água. Depois que encher o cálice de água... Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer um rolê gigante, mano. Beleza. Um dos botões tá aqui. O outro botão tá nessa árvore aqui. Pega botão. Aí. Mano, tem uma árvore por aqui, velho. Que tem um botão. Aqui tem outra, ó. Mas tem outra árvore por aqui. Que tem botão também, cara. Qual árvore que é, velho? Eu tô confuso aqui já, velho. Eu sei que aqui tem mais um botão. Mano, cadê a árvore que tem um botão aqui? Véi, tem árvore que tem... Peraí, deixa eu ver aqui. Ih, achei. Pronto. Eu acho que esse aqui é o último, mano. Inclusive, eu acho que não deu tempo não. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Dezoito minutinhos, já posso gastar uma fruta. Mas minha prioridade agora é o hack da observação. Primeiro, eu tenho que entrar aqui dentro. Que é a maior dificuldade do mundo. Pega esse baú gigante. E me dá essa tocha. Beleza. Com essa tocha aqui, eu vou lá pro deserto, galera. Porta aberta. Eu pego isso daqui. Que inclusive não tá querendo pegar. Pega, pronto. Peguei o copo. Que inclusive é uma baita sacanagem. Porque o copo aqui tá cheio. E aqui na minha mão tá vazio, mano. Não faz nem sentido isso aqui. Mas eu peguei o copo, né? Pelo menos, mano. Vambora. Porque agora eu tenho que ir lá pro lugar de gelo. Se não me engano, é ali, ó. Pegando, galera. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir bem nesse lugarzinho aqui. E aqui dentro com o copo. Pegar essa água e levar pro véio ali em cima. Que tá com muita sede. Toma aqui. Toma esse copão de água. Aí ele fala pra eu encontrar o filho dele, mano. Aí o filho dele tá onde? Na Vila Pirata. Logo eu, que sou marinheiro, tenho que ir lá na Vila Pirata pra isso. Mano. Entrar nessa área aqui já virou algo monótono já. Cadê o carinha que deveria tá por aqui, mano? Aí. Ele tá aqui, ó. Esse maluco aqui. Aí eu falo com ele. Ele vai pedir pra mim enfrentar um boss que tem bem ali na frente. Mano. A parte chata é essa, família. Eu tenho que ir naquela ilha bem ali, ó. Que tá excluidona. É uma ilha mais excluída do mundo, mano. Só pra enfrentar um boss ali que é muito fraco, velho. Vamos ver se ele é forte. Acho que o level é 200. Mano, muito fraco. Só um combo meu já é, ó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pegando, chegando. Pego a relíquia. Abre essa porta. E dou uma surra nesse carinha aqui, ó. Meu Deus. Olha o combaço que ele tomou, família. É isso, galera. Será que eu vou conseguir a espada dele, mano? Eu acho que o drop é 100%. É, drop é 100%, mano. Muito bom conseguir a espadinha dele. Já vou deixar aqui equipado porque eu acho ela bonita também. Senão, aquela é uma das mais fortes do CA1. Se eu não me engano, ele é a mais forte. Ele é a mais forte, né, mano? Outra coisa também que eu queria ver, família. Será que passou os 18 minutos, mano? Eu acho que não, hein? Falta 7 minutos, família. 7 minutos, família. Eu vou esperar aqui, hein? Eu acho que eu vou esperar aqui, mano. Não vou esperar nada. Tchau. Tchau, tô indo. É isso, galera. Tá na hora aqui de gastar um monte de dinheiro, véi. Quanto que é mesmo? É 750 mil, mano? É 750 mil. Muito caro. Mas agora eu tenho um hacke da observação. E o que que isso é bom, mano? Como muita gente já sabe. Quem não joga Roblox não vai entender. Mas olha só. Eu consigo desviar agora de uns golpes muito bíscas, tá ligado? E isso evita exatamente isso daí que acabou de acontecer. Vai, mano. Passou o tempo. Eu acho que dessa vez eu não vou ter nem dinheiro. Olha, eu tenho dinheiro? Não, eu não tenho dinheiro. Ó, custa 70 mil, véi. Eu não vou ter nem dinheiro pra comprar fruta, véi. Gastei tudo, tá ligado? Tem uma fruta aqui. Tem uma fruta aqui. Pega a fruta. Pega a fruta. Nossa, mano. Eu encontrei duas frutas no mesmo lugar em um 100 dias só. Mano, sabe o que eu tô pensando? Esse lugar aqui, ó. É um spawn fixo de frutas, tá ligado? Frutas que spawnam a cada duas horas. Aqui parece que é lugar fixo. Que eu achei duas aqui no mesmo lugar em um vídeo só, mano. Vamos ver se essa moção aqui mudou, família. Não, ainda tá lá. Só que eu acho que dessa vez vale a pena ir. Porque lá é o boss, né, mano? Então eu acho que dessa vez vale a pena ir lá, hein? Almirante Magma, mano. É isso. Enfrentar esse carinha aqui agora, família. Vamos ver se ele é forte? Mano, eu não sei se ele é forte, véi. Eu nem vi a vida dele indo pra baixo. Opa, ele é forte. A vida dele custou ele pra baixo. É, achei que ele seria mais fortezinho, família. Mas, ô, mas dá XP, hein? Muito piloto pra uma pessoa só, véi. Muito piloto pra uma pessoa só. Tô gostando de enfrentar esse Almirante Magma aqui. Hum, missão nova. Mas eu ainda não vou sair daqui, família. Tá ocupando muito bem aqui. Mais uma missão desbloqueada. Só que falta mais uma vez pra vir o boss, né, mano? Então eu vou continuar aqui até chegar no nível 25. Uou, opção próxima. Agora sim eu confio em ir lá, família. Aproveitar que eu tô aqui, família. Deixa eu agachar uma fruta aqui só pra ver o que que vai vir. Fruta do corte. Tá bom, né? O bom é que eu posso comer sem medo, mano. Já que a minha leoparda é permanente, mano. Se liga. A gente já vai começar aqui na missão lá de cima, mano. Que, inclusive, é o carinha que tá aqui dentro aqui, ó. Esse carinha aqui, a parte ruim dele é que ele tem duas vidas. Então demora um pouquinho, tá ligado? Só que, mano, eu tô com essa fruta do corte aqui. Esse aqui não vai dar muito certo, mano. Ó, pior que dá um daninho, hein, mano? Eu acho que eu vou dar um ótimo F4 a esse bicho aqui com a fruta do corte. Só pra ver quantos de maestria eu vou pegar aqui, mano. Só de curiosidade mesmo, véi. Opa, já tá na segunda vida. Tá na segunda vida, tá na segunda vida. Tá dando de base. Galera, só mais um ataque aqui já vai de base, mano. Vê quantos de maestria esse aqui vai pegar, véi. Meu Deus do céu. Já foi pra 20. Já foi pra 30. Já foi pra 40. Vai pegar tudo, mano. 50 de maestria, véi. No primeiro boss. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é o ataque da dança. Tá, tá, tá. Esse aqui eu já tô ligado com o que é. E esse aqui é o Fiesta. Ah, legal. Não adianta, mano. Fruta boa é a leopardo, mano. Deixa eu pegar a leopardo aqui de volta aqui. Aqui. Isso aqui é fruta boa, mano. Vai vendo. For the basic. Inclusive, eu vou pegar todos esses pontos aqui. Vou colocar aqui em energia, mano. Pra aumentar a minha energia, véi. Uou. Peguei o tridente dele, família. Deixa eu equipar aqui o tridente aqui, mano. Acabei de pegar o tridente. Já vou deixar equipado. E aí, galera. A partir daqui, vamos para a próxima missão. Como eu falei. Temos um grande problema de compatibilidade. Esses bichos são muito pequenos. E minha fruta lança os bichos pra muito longe. Meu Deus. Tem um homem me atacando. Ai, 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 ai. Moço. Eu não tenho vida. Você tá ligado, né? Ele simplesmente me atacou. Moço. Eu ganho um boné da Maria. Não sei como. Eu ganho um boné da Marinha. Porque eu não tenho nenhum pirata, véi. As ideias. Ah, mano. Eu não tenho vida. Cadê o homem? Não dá. Não dá pra tretar, família. Eu não tenho vida, mano. Eu não tenho vida. O PVP fica... Negativo. Ah, corre. Corre aqui. Ah. Eu sou muito bom, mano. Mesmo sem vida, consigo dar o Tf4 no menino. Cadê o homem? Mano, pior que é difícil de enxergar ele, véi. É difícil de enxergar ele com o Haki. Porque mesmo com o Haki... Ah, eu derrotei ele. Ah. Um derrotou o outro ao mesmo tempo, família. Foi mal, mano. Mas é que... Mano, Leopard é muito forte, véi. Foi mal, mano. Mas é que Leopard é muito forte. Não tem pra ninguém, tá ligado? Galera, eu esqueci de testar aqui, ó. O boné da marinha. Só que eu não sei se ela dá muito dano em fruta, mano. Eu tenho que testar aqui, ó. Dois. Agora eu vou... 1532. Agora eu vou tentar com a capa aqui de volta. Ah, não. Pegou dois. Era pra ter pegado só um. E, galera, parece que o boné... Não muda muita coisa não, hein. Não era de mudar nada. Eu derrubo os bichos ali embaixo. Depois eles se separam com todo mundo, véi. Muito ruim isso, véi. Nossa, véi. A Leopard é muito boa de ataque. Mas pra... Nossa, pra o pai... Uma tristeza. Só mais dois levelzinhos, família. Só mais dois levelzinhos. Tá vendo esse carinha aqui, ó. Ele vai ser o responsável pelo... Meu up de skypeia. Ele e o outro carinha que tá ali do outro lado, mano. Mãe, peraí. Deixa eu... É, até parece que ele não é tão forte assim não, hein, mano. Só tem que tomar cuidado com os ataques dele, que é poderoso. Ué, cadê o bicho? Ah, do nada ele aparece atrás de mim. Do nada ele aparece atrás de mim. Meu Deus, eu derrubei ele aí embaixo. É muita melodia isso daqui. A pessoa minha tá tentando me atacar. Ele tá tentando me atacar. Eu não tenho vida, maninho. Eu não tenho vida pra enfrentar ninguém. Ah, ele fez o que eu queria. Obrigado. Nem vou ficar aqui mais. Galera, eu tô louco pra conseguir 300 de maestria, mano. Pra transformação, véi. Tô ansioso pra isso. Eu ganhei uma bazuca. Vou usar a bazuca. Mano, olha isso aqui. Kit perfeito, véi. Tridente, bazuca, só falta dinheiro. Missão disponível. Só que, mano, eu tô ligado qual missão que é. Eu vou mostrar pra vocês. Galera, meio que eu passei missão duas vezes aqui. Então, tipo assim, tem esses carinhas aqui, que eles são bem separados. E tem também esses daqui. Mano, tá cheio de coisa aqui na frente, tá vendo? Então, tipo assim, esses bichinhos aqui vai ser demorado. Porque meio que a Leopard joga tudo pelos ares. E lá atrás, lá no fundo, tem um boss. Eu vou continuar naquele boss ali até liberar aqui o level aqui do Thunder God do 575, mano. Que eu acho que seria mais rápido, mais inteligente. É, galera. Falta só um levelzinho pra gente enfrentar o Thunder God ali, ó. Eu vou aproveitar que eu já tô aqui, mano. Eu fui vir aqui e ver. E vou dar o TF4 com esses carinha aqui, ó. Nossa, essa bazuca demora a carregar, véi. Prefiro usar a espada mesmo pra juntar os bichinhos. Pronto, galera. Agora sim eu tenho a missão do Thunder God. Eu já vou lá enfrentar ele pra passar a missão mais rápido possível. É isso, galera. Tá na hora do Thunder God, mano. Vem cá. Mano, essa distância é muito longe. Eu tenho que tomar cuidado pra não tomar nenhum dano dele, véi. Porque eu não tenho nada de upado em vida, tá ligado? Meu Deus do céu. Por isso que eu falei que eu tinha que tomar cuidado, véi. Agora eu tenho que voltar correndo antes que ele enche a vida, mano. Mas cuidado. Vai, ataca. Ataca o Thunder God. Aí. Beleza. Eu tenho que esperar ele atacar. Aí depois que ele ataca eu faço alguma coisa. Ataca o Thunder God. Ataca o Thunder God. Aí. Agora pronto. Resolvido, mano. E peguei o jeito de enfrentar o Thunder God, família. Bem fácil. Eu preciso de energia, véi. Isso que dá no upar os negócios direitos, véi. Aí. Consegui. Consegui. Vai. Eu preciso de upar a energia, mano. Eu vou upar esse aqui toda a energia. Mano. É tão bom upar quando a gente recebe ajuda. Ah. Pelo menos eu desrupei. Pera. O bicho sumiu. Será que ele tá aqui dentro? Não. De novo não. De novo não. Ah, véi. Véi. Não acredito, mano. Aconteceu de novo. Ah, mano. Como assim? O bicho recuperou a vida rapidão, mano. Ó, ó. O Rubikai não vai parar de novo, não. Não vai parar de novo, não, véi. Beleza. Voltando pra selva. E aproveitando que eu tô aqui. Eu vou agachar uma fruta. Vamos ver se a gente vai ter sorte, né, mano. Pera aí. Olha. Tem até uma frutinha da mola aqui, mano. Olha. Pera aí. Deixa eu comer ela aqui. Cadê o gruio? Tá vivo? Deixa eu dar uma molada aqui, ó. Deixa eu dar uma molada aqui do gruila, mano. Que isso? Mano, tá bem um pado, né, véi? Nossa, a mola deu um hitzinho do gruila só apenas, mano. Quem é gruila perto do Rubikai ainda agora, mano? Tá, galera. Vamos lá ver a fruta da sorte. O momento, mano. O momento é esse, véi. Fruta do espinho. Mano, eu acho que eu nunca usei a fruta do espinho, família. Como tá o primeiro ataque dela, mano? Eu preciso ver, mano. Como é que é essa fruta, mano? Ué. Ué. Pera aí. Eita, menor. Ele invoca os espinhos do nada. Mano. Conforme eu vou segurando, vai crescendo a área de esse espinho, mano. Olha. Interessante, mano. O que é esse 25, véi? Eu preciso descobrir o que é esse 25. Vamos lá pra nossa missão. E lá eu vou descobrir o que é esse 25 aí, mano. Vou upar um pouquinho de maestria dela. Tô nem vendo. Ih... O hack. O carinha tá... Mano. O que aconteceu, véi? O carinha tá de hack? Vamos ser... Vamos ser uma boa pessoa. Esquema malicioso. Vé, pera aí. Trapassearam... Esse aqui. Vamos ver... Vamos ser uma boa pessoa e denunciar o amiguinho que tá usando o hack. Aí, galera. Tamo na última ele aqui, ó. E olha só. A gente vai passar todas as missões. Os piratas cozinheiros. Depois os capitão galley. E por último, mano. Esse cara aqui que eu não gosto dele, mano. Porque ele é peido rir, véi. Vamos upar nesses carinha aqui primeiro aqui. Que eu quero ver... O que que vai acontecer se a gente... Mano, esses carinhas são fortes, hein, véi. Eu quero saber o que que vai acontecer se a gente upar bastante esse espinho aqui, mano. A curiosidade está me matando, mano. Véi, será que o range dela é longe, mano? Será que vai muito longe? Eita, vai muito longe. E o deles também vai muito longe. Beleza, beleza. 25 já foi. 25 já foi. Eita. Que que é esse aqui? Mano. Vamos lá. Tamo quase nos 50. Vou até os 50. Mano, tem que saber jogar com essa fruta aqui, hein. Aí, foi o 50. O que que é esse aqui? Uh, louco. Que isso, véi? Essa fruta é legal. Mano, eu peguei um level 50. Véi, essa fruta é legal, véi. Peraí, peraí. Eita. Ah, eu tô... Calma aí. Calma aí, galho, pirate. Mano, primeira coisa. Esse ataque aqui, ele já é bem apelão, mano. Já arranca bastante HP dos bichos, véi. Aí tem esse aqui. Que dá muito dano também. E tem esse aqui. Mano, olha o combo dessa fruta, família. Olha, eu vou esperar aqui, ó. Turbilhão e a bola espinha acabar, mano. Eu vou combar esse carinha aqui, ó. O louco. Ai. Mano, eu tô falando, véi. Dá pra combar, véi, com essa fruta aqui, véi. Família, eu liberei a última. Deixa eu ver o que isso aqui é, mano. Ô, louco. Véi, eu tô gostando dessa fruta, mano. Que isso, véi? Ó. Vamos lá. Esse aqui. Depois esse aqui. Aí vem turbilhão. Combo. Véi, eu tô upando com o spin, véi. Eu tenho que parar de upar com o spin. Vamos voltar pra... Vamos voltar pra... A parte que eu tô começando é ficar viciado dessa spin, mano. Ela é muito boa, véi. Muito boa. Gostei, mano. Mano. Os dois de uma vez de beise, mano. Essa fruta é pela lá, véi. Gostei dela. Uou. Volta aqui e faz de novo. Tô upando, galera. Falta tão pouco pra chegar a 700 level, mano. Eu tô curioso pra saber o que eu vou... Se eu vou conseguir aqui a maestria completa. Eu acho que não, véi. Eu vou ter que jogar mais um pouco. Missão disponível, galera. Agora é uma missãozinha que fica ali do outro lado. Ela é um pouco longe, mano. É até chatinho de fazer. Porque tem que andar até lá. Só pra completar ela, mano. Mas ela até que é rápida. Opa. Missão nova. Missão nova. Missão nova. Missão nova. Vamos lá enfrentar o Cyborg, mano. Finalmente, véi. Chegou a hora, família. Uma coisa legal é que boss também aumenta muito... Aumenta muito a maestria, mano. Vamos ver quanto de maestria esse carinha vai me dar antes de ir pro Oceano 2. Se ele não me der o suficiente até lá. O que eu acho que não vai acontecer. O jeito vai ser lá no Oceano 2 enfrentar os bosses de lá pra conseguir a maestria necessária. O problema disso, véi, é que assim... Eu não tenho nada de defesa e pretendo continuar assim, mano. Eu ainda pretendo continuar sem nada de defesa. Lá no Oceano 2 não é brincadeira, mano. Lá não pode vacilar, tá ligado? Mano, o Cyborg é um boss que tem muita vida, mano. Nossa, ele tem muita vida, véi. E detalhe, mano, tem que ficar esperto com o Cyborg. Porque do nada ele me ataca. Olha aí, mano. Ele ataca em área, tá ligado? O ataque dele, ele segue a gente. Se vacilar, pega, mano. Você pode correr tanto que for. Se vacilar, pega. E olha o jeito que tá a minha energia já. Olha lá, olha lá, véi. Falando, mano. Se vacilar, pega o ataque do Cyborg, véi. Minha energia já tá indo embora já, mano. Eu peguei pouca energia, mano. Olha lá, ele tá lá no canto. Acho que só aqui já vai ser o suficiente, galera. Não, não foi o suficiente. Pronto, foi. Nossa, dois de maestria por vez que eu mato ele, mano. Esse aqui vai ser difícil. Isso. Mano, eu não pôo quase nada de maestria, na verdade. Tava no finalzinho aqui já. Véi, isso vai ser difícil pra 300 de maestria. Toma, vai, vai. Peida de novo na minha frente pra tu ver, mano. Galera, eu tava olhando aqui na Wiki, mano. E eu não sei muito bem o que aconteceu. Mas eu upei o Sabre pra V2. E tipo assim, mano. O Sabre, ele no V2, ele não muda a aparência, não muda o nome nem nada. Só que ele fica bem mais forte, véi. Só que, mano, eu nunca usei o Sabre, tá ligado? Eu não usei. Mas eu upei mesmo assim. Não sei como isso aconteceu. Apareceu a mensagem de up pra mim. Então, significa que eu upei o Sabre sem querer, tá ligado? Fazer o quê, mano? É bom pra mim, no caso, né? Galera, se liga. Antes da gente derrotar o Ciborgue ali que tá ali, né? Embaixo. Olha quem que é o homem mais forte. O marinheiro mais forte do Ishi Blue, mano. É o Rubio Cayenne, véi. Vamos lá derrotar o Ciborgue. Level, level o quê? Level o quê? 700 e você deixando o like nesse momento, mano. Essa é a hora de deixar o like. Mano, você tem uma hora nesse vídeo inteiro pra você se inscrever nesse canal, véi. Eu tenho que dizer, mano. É agora, véi. Porque, inclusive, vamos voltar. Porque eu tenho umas missõezinhas pra fazer agora que eu cheguei no level 700. Véi, vou falar pra vocês. Se tiver uma fruta boa aqui, eu vou comer. Eu tenho a luz. Mas eu não vou comer, não. Essa aqui, não. Essa fruta da luz já tá conhecida. Não tem nenhuma melhor, não, mano. Ixi. Ixi, eu queria uma fruta legal, mas não tem... Mano, eu vou fazer o seguinte, família. Eu vou comprar essa daqui. Eu tenho um objetivo muito claro fazendo isso, mano. Eu tenho um objetivo muito claro... Peraí, eu não vou comprar agora, não. Peraí, eu tenho uma coisa pra fazer antes. Peraí, peraí, eu vou fazer uma coisa, mano. Fica até o final do vídeo que você vai entender, mano. Essa luz vai ser necessária por 5 segundos. Mas eu vou usar ela por 5 segundos. Peraí, o que eu tenho que fazer mesmo aqui, véi? Esqueci, peraí. Eu tenho que ir lá na prisão, mano. Não é aqui não, véi. Onde é que eu tenho que ir, mano? Eu me perdi, véi. É com esse carinha aqui que eu tenho que conversar, né, mano? Isso, é esse aqui mesmo. Aí ele vai me dar essa chave. Com essa chave aqui, eu vou na Ilha do Gelo. Que se eu não me engano, é aquela ali, né, mano? É aquela mesmo? É, o momento está chegando, mano. Só que, véi, eu tenho um probleminha. Esse probleminha pode ser um pouco grande. É que assim, galera. Eu tenho que dar o F4 no carinha que deveria estar... Cadê o carinha que não tá aqui, véi? O cara não tá aqui. Véi, não é possível, mano. Deram o F4 nele agora. Tinha que ser logo agora, mano. Peraí, deixa eu ver se ele tá bugado aqui em cima de novo. Porque a última vez eu vi ele aqui em cima, mano. Ih, pior que não. Ele não tá bugado aqui em cima. Ah, não. O que que eu faço, véi? Vou ter que esperar ele nascer. Ah, mano. Não, vou ter que esperar ele nascer. Eu não vou esperar não, mano. Cadê? Ele vai estar aqui, né? Vai estar aqui, né, moço? Você vai... Ah lá, ele tá aqui, mano. Mano, que bug foi esse? Mas tá bom, né, véi? Ó, qual que é o problema aqui, família, que eu vou enfrentar? Eu tenho que dar o F4 desse cara aqui e eu não posso tomar um tapa. Por que se eu tomar um tapa, ele recupera a vida inteira e não tem o que fazer, tá ligado? Só que, mano, o que acontece? Os meus status aqui, ó... Já deu pra entender qual que é o problema aqui da situação, né, mano? Meus status não estão propícios a ficar enfrentando o bicho sem tomar tapa, mano. Não tomando tapa, não dá. Então, tipo assim, mano, se eu tomar um tapa já era. Vamos tentar, né, mano? Opa, opa. Corre. Ele vai ficar ali, travado. Deixa eu dar uma respirada aqui nos meus ataques. Aí eu... Ataco de novo. Ai, ó, 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 ó. Moço. Eu ainda tanquei um ataque, mano. Que isso? Eu tô muito forte, véi. Aí, beleza. Deixa eu dar uma respirada aqui nos meus ataques aqui. Olha, olha isso, mano. Tem que tomar cuidado, véi. Eu vou dar uma respirada. Eu tenho que dar um ataque nele só pra ele não recuperar a vida, né, também, né? Ah, ele recuperou. Viu? Mano, por isso que eu tô falando, véi. Olha lá, ele recuperou a vida, mano, ó. Mano, tem que ser assim, véi. Tem que... Por que que ele tá atirando pra cima? Olha a minha bazuca que eu tô atirando pra cima. Mano, eu só não consegui porque a minha bazuca que eu tô atirando pra cima tá bugada, véi. Pera aí. Vamos de novo, vamos de novo. Não. Vacilei, vacilei. Vamos ver se dá tempo de chegar lá rápido. Olha lá, já recuperou já, ó. É impossível, é impossível, mano. Ó, ele vai dar um ataque, hein? Ele vai dar um ataque. Dá o ataque. Aí. Agora que eu dou o ataque e eu vou fazer o meu ataque. Aí. Tomar essa... Aí, consegui! Mano, eu sou muito bom, véi. Pronto, agora vai aparecer um montão de mensagens que eu já conheço todas, né, mano? É isso, galera. Tá na hora da gente ir pro segundo oceano, véi. Eu mal entrei aqui no oceano e eu percebi uma coisa. Eu tô longe de ser o personagem mais fora daqui. Véi, os baldes aqui é tudo muito alto. Pô, achei uma fruta aqui no chão, mano. Acabei de chegar e já achei fruta no chão. Só que a fruta do espinho de novo, né, mano? Essa aqui eu já comi, já não sei quantas vezes, já. Aqui, galera. Agora que eu cheguei aqui no segundo oceano, eu posso vir aqui nesse carinha aqui e ver o que que a minha capa rosa aqui dá. Ela me dá 10% a mais de dano em ataques de arma. De arma, véi. Eu tô usando um negócio de arma aí, do jeito de saúde. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho, que se eu usar essa capa aqui, eu vou ter menos saúde. Porém, ela vai me dar aqui 5% a mais de dano geral, véi. É, dano geral é bem melhor, tá ligado? Do que 5% em arma, 10% em arma, porque eu nem uso arma, véi. O casaco, família, esse casacão aqui, ele me dá 10% a mais de dano em ataques corpo a corpo. Eu não usei corpo a corpo, então até que valeu a pena eu não ter usado isso daqui. Já o chapéuzinho, esse aqui, ó, o pequeno chapéu, mano. Esse daqui, ele já me dá 7.5 mais dano de espada e armas. E 10% a menos de cooldown nos ataques de espadas e armas. É, mano, então, no caso aqui, o melhor item seria a capa negra, mano. Interessante, interessante, mano. Ó, o maninho aqui tá querendo negociar, véi. Deixa eu ver se ele... Olha, mano, olha, se ele tá querendo trocar uma bunda. Ixi, ixi, eu não tenho isso tudo não, meu filho. Quero ver... Mano, eu quero saber o que ele vai fazer, mano. Porque eu só tenho essas frutas aqui. Acabei de chegar no oceano 2, mano. Acabei de chegar no oceano 2. Eu nem tenho negócio pra dar, véi. Não, 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 não. Eu não vou fazer troca contigo, não, cara. Tu tá muita fruta, véi. Eu vou fazer o seguinte, família. Eu vou fazer o que eu falei que ia fazer. Cadê a luz? Aqui, ó. Eu falei que ia comprar essa fruta aqui, né? Certo, certo. Eu vou comprar ela. E eu vou explicar pra vocês por que que eu tô comprando ela pra usar rapidão, família. Coisa rápida, coisa rápida. Beleza, galera. Com essa fruta aqui, eu vou dar o F4 a algum bicho aqui, mano. Pode ser esse daqui, véi. Pode ser você. Aí, beleza. Pronto, pronto, pronto. Não preciso de mais. Calma, calma, calma. Não preciso de mais, não. Tá bom, é só isso, só isso. Não tô enxergando mais nada, véi. Questão de negócio na minha tela. Agora, o motivo de eu ter pegado a fruta da luz pra ter upado isso é só pra pegar isso daqui, ó. Porque pra onde eu vou é muito longe, mano. É muito longe. Inclusive, eu queria testar ali primeiro antes de ir pra cá, né, mano? Acho que seria mais inteligente, família. Pera aí, eu vou ali no Smoker. Eu vou enfrentar o Smoker, porque ele dá muita maestria. E depois de enfrentar o Smoker, eu vou ali naquela torre de gelo enfrentar o Ice Admiral, que eu acho que esse é o nome dele. E depois eu vou na última ilha do Oceano 2. Pra que que eu tô fazendo isso, mano? Tudo isso pra pegar a maestria 300 na fruta da leopardo. Mano, o que que eu não faço pra pegar uma maestria decente na fruta da leopardo, véi? Aqui, galerinha. Esse carinha aqui, ele dá muito XP. É o Smoke. Ele dá muito, muita maestria, tá ligado? Muita maestria. E tipo assim, depois que eu comer aqui de volta a fruta do leopardo, eu vou ficar sem a fruta da luz aqui pra ir pros outros lugares. Só que a outra ilha tá bem ali do lado. Então eu vou enfrentar ele com a leopardo e depois vou pra lá. Porque esse daqui, mano, eu tenho pra mim que ele é um dos que mais dá maestria. E depois é o último boss ali, tá ligado? E tem o da ilha também de gelo, mano. Todas essas ilhas são muito perto uma da outra. Então, mano, eu vou enfrentar esse carinha aqui com a leopardo primeiro. Deixa eu colocar ela aqui. Pronto. Agora é só enfrentar esse carinha aqui. Ele é muito forte, eu tenho que tomar cuidado, véi. Eu tenho que tomar cuidado, véi. Vem cá, meu filho. Olha lá, mano. Olha o tanto de maestria que eu peito uma vez. Eu falei, mano. Esse carinha aqui dá muita maestria, mano. Eu falei, mano. Dá muita maestria, mano. Eu vou conseguir a maestria que eu preciso, véi. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ó, ele vai atacar, vai fazer o ataque dele. Não, ele fez o ataque dele. Mano, ele tem muita vida, véi. Muita vida, mano. Ele tem muita vida. Mano, meu ataque não tá pegando, véi. Não dá pra fazer combo... Ai, 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 ai. Nossa, ainda bem que eu teleportei. Não dá pra fazer combo com F e depois o C, família. Ou ao contrário, na verdade. Não quer. Tem que fazer o F primeiro. Ó, ele vai tirar. Ele vai tirar. Ai. Eu teleportei, mano. Eu teleportei. Ele tá muito longe. Ó lá, mano. Onde ele tá, véi? Nossa, família. Tomara que esse ataque chegue lá. Chegou. Ai. Toma. Foi. Olha o tanto de maestria. Mano. Um, dois, três, quatro, cinco levels de maestria. Véi, pela dificuldade não vale a pena, véi. Não vale a pena. O quê? Mano, ele também é muito difícil. Eu achei que não era tão difícil assim, não, mano. O bicho tá mais difícil que o último. Como assim? Aí, ó. Toma. 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 Mano. No mínimo, você tem que dar muita maestria, véi. Muita maestria. Ih, ele entrou dentro da porta. Aí, toma. Olha lá, mano. Mesmo tanto de maestria, ó. Cinco maestrias, mano. É melhor eu ficar com o Smoker mesmo, mano. O Smoker tava mais fácil. Eita, tem um dragão aqui, mano. Do nada, véi. Ih, o cara tá dormindo, mano. Do nada um dragãozão. Galera, ele tá com a parte de tigre. Mano, tu... Tu é o Leopard, mano? Eu sou o Leopard. Eu sou o Leopard de Sist Blue, mano. Ih, ó. O mano me reconheceu, mano. Level 700 e o Leopard User. Pronto, cheguei aqui. Tá aqui o homem que vai me dar o 300 de maestria, véi. Vem cá. Uou. Uou, 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 uou. Calma aí. Mano, aí, véi. Muito fácil, véi. Não, não, não. Queria falar nada, não. Mas o Smoker é muito fácil, mano. Muito fácil. Eu só morri ali porque eu vacilei. 300 de maestria, véi. Uou, ainda peguei um item dele aqui, mano. Pera aí, deixa eu ver o que eu peguei dele aqui. Eu peguei a espada dele, mano. Só que o meu sabre é melhor, hein. Que eu falo nada, não. O meu sabre é melhor. Galera, queria falar nada, não. Mas eu acho que essa vai ser a última vez que eu enfrentar esse carinha. E eu já vou ter aqui, ó. A maestria 300, mano. Quase certeza, véi. Vamo lá. E aí, o carinha aqui vem me ajudar, mano. Você me ajudou, carinha. Obrigado, né? Galera, é o seguinte. A minha maestria aqui, ó. Tá 299. E falta, tipo, um pouquinho de cima, mano. Eu acho que se eu enfrentar só esse carinha aqui, ó. Eu já vou conseguir a maestria 300, tá ligado? Pronto. Maestria 300. Mano, eu fico grandão, véi. Olha isso, véi. Eu achei que eu era menor. Eu seria menor. Mas não, eu fico grandão. Tá, o que que muda aqui agora? Eu tenho mais um ataque? Não. Meu Deus, véi. Será que eu aumento o dano, família? Uou, 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 uou. Nossa, eu fico muito mais rápido. Muito mais rápido. Tá. Olha isso, mano. Quando eu, mano, quando eu faço um ataque, eu pego fogo e fico muito rápido, família. Galera, tá na hora da gente causar um pouco aqui, ó, no café, mano. É só chegar aqui, ó. E transformar, tá ligado? Mano, olha isso, mano. Olha esse boneco, mano. Tanto que ele é muito doido, tá ligado? É muito legal, muito legal, muito legal. Vamos ver esse carinha. Vamos ver o que que você quer brincar, mano. O que que você quer fazer? E eu só tenho pata, mano. Não, quero não, quero não, quero não, quero não. Quero não. Não, peraí, ó, eu vou comer, mano, eu vou comer. Peraí, peraí, família, família, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou trollar os carinhas. Eu vou comer aqui, ó. Eu vou comer uma puta da escuridão na frente deles, mano. Mano, vamos ver se vocês vão falar alguma coisa. Eu quero muito ver isso, véi. Aí, eu comi. Mano, será que ele vai falar alguma coisa? Eu não sei se vocês percebeu, véi. F. Ih, ele acreditou, família. Te comi sem querer. Perdi a leopardo. Mano, ele caiu, galera, na minha trollagem, mano. Ele caiu muito na minha trollagem. Mas, peraí, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui na loja aqui, ó. E vou equipar ela de novo. E vou transformar, véi. Peraí. Aí, pronto. Agora, agora ele não vai entender nada. Eu vou embora. Eu vou embora. Agora, mano, vamos ver se ele vai falar alguma coisa no chat. Olha, ele já falou que já aconteceu comigo. Ixi, mano. Mas, eu fui de propósito, mano. Eu tava zoando, cara. Aquilo aqui, ó. Ixi. Ô, louco. Mano. Quando eu equivo a transformação, eu tenho um ataque aqui, ó. Eu tenho um ataque que eu posso clicar. Um ataque diferente, família. Deixa eu testar isso. Aqui, ó. 2.600 de dano, véi. Mano, eu tenho um ataque, véi. E vou atacar de novo. Vamos lá. Tem que memorizar, né. 2.237 de dano. Ou 837. Não sei. Tá vendo? Eu já esqueci, véi. Mas, peraí. Eu vou atacar de novo. Com o mesmo ataque. Vamos lá. 3.000 de dano. O quê? Aumenta muito o dano. Mano, aumenta muito o dano, família. E, galera. Outra ocasião que eu quero fazer aqui também. Antes da gente finalizar. Que é o seguinte, véi. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho duas frutas ainda aqui. Eu tenho uma magma e uma pata. E eu queria muito trocar essa pata por frutas inferiores. Tá ligado? Ou as frutas mais ruins. Porque eu queria trolar mais pessoas, tá ligado? Entrando no servidor malotado. E trolar as pessoas fingindo que eu tava com o leopardo e comi outra fruta, mano. Será que isso vai ser interessante, mano? Eu quero muito ver o que é que vai acontecer. Galera, tem um carinha aqui, mano. Será que ela... Ela viu que eu tenho um leopardo, mano? Será que ela tem negócio V2? Ó, ó, ó. Ela tá aqui perto. Peraí, peraí. Cadê... Cadê minha magma? Magma... Eu vou comer aqui na frente dela aqui, ó. Comi. Ai, não. Não, não. Não. Não, família. Trolei mais uma. Será que ela vai acreditar? Ó lá, ela tá rindo, mano. Ela tá rindo, mano. Por que você tá rindo? Amém. Ixi, cara. Mano, eu vou colocar... Aí, galera. Ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar aqui de volta aqui. Ah, mano. Mas ela sabia que a leopardo era perma, mano. Sim. Não consegui trollar. Ah, família. Não deu muito certo essa trollagem, mano. Eu acho que tinha que ter mais pessoas também, mano. Mas olha só. Deu mais ou menos certo, mano. Eu vou anunciar aqui, ó, galera. No post aqui, ó. Troco fruta pata por quatro frutas ruins. Beleza. Ó, coloquei aqui. Vamos ver se alguém vai querer trocar comigo, mano. Porque aí eu pego as frutas ruins e trolo mais pessoas, mano. Eu acho que vai ser um bom negócio. Eu acho que vai ser um bom negócio, hein. Não, eu quero quatro frutas ruins, mano. Se você colocar muita fruta, vai ser difícil, velho. Beleza. Tá ótimo, galera. Vou trocar uma pata por uma barreira, uma borracha, uma ressurreição e uma escuridão. Com isso, eu vou poder trollar quatro pessoas, mano. Quatro pessoas eu vou poder trollar, tá ligado? Pelo menos, mano. Eu quero ver a reação do pessoal. Mano, se ele me der essa fruta aqui, velho, eu vou comer na frente dele, mano. Olha, 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 olha. Ele me deu. Mano. Beleza. Aí. Que isso, cara? Ele até falou palavrão, mano. Oxi. Oxi. Tô indo pro quê? Vixe, mano. Olha, mano. Mano, todo mundo acreditou, velho. Que eu gosto da fruta da mola, mano. Mas, na verdade, eu tenho a fruta permanente, família. Não tem como, velho. Vamos ver se vocês vão falar mais alguma coisa. Ele tem o Léo Permanente, galera. Ah, ele já sacou, mano. É óbvio, tá muito na cara, né, mano? Que eu tô trolando, mano. É óbvio, tá muito na cara, mano. Só level 700. Só level 700, mano. Não tem como, cara. Mano, eu acho que eles não tão acreditando que eu só levo 700, mano. Viu, mano? Eu sou fraquinho, cara. Eu sou fraquinho, cara. Um ataque seu, quase meia tá na minha vida. Olha, eu nem acerto ele. Mas também, né? Eu tenho que ativar o haki, velho. Ó, 16 de dano. 16 de dano não é nada, velho. Mano, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu acho que já passou os minutos aqui. Eu vou girar outra fruta, mano. Beleza. Ó, caiu uma giro. Eu vou comer uma giro aqui, peraí. Mano, eu fingi que eu perdi a mola e tô triste, velho. Mano, não é possível, velho. Tadinho, galera. Tadinho, mano. Eu tô ficando com dó. É porque esse carinha aqui, ó. Ele tá querendo me dar uma... Ele tá querendo me dar uma light, mano. Eu não vou pedir pra ele me dar uma light. Ele já me deu uma fruta lá, mano. Tô zoando, mano. Tô zoando, carinha. Eu vou equipar o Leopard aqui, de novo aqui. Equipei o Leopard de novo, mano. Eu não vou deixar você fazer isso, mano. Você já me deu uma fruta. Você já me ajudou bastante, já. É isso, galera. Ó, eu vou... Eu vou pro outro servidor aqui, mano. Porque eu já trollei esses carinha aqui, tudo, mano. Todos eles caíram aqui na minha trollagem, mano. Foi muito engraçado, velho. Agora, mano, deu vontade de ir lá pro CA1, mano. Será que eu vou conseguir fazer isso, mano? Porque no CA1 é difícil achar várias pessoas assim. Junta perto da onde troca fruta, né, mano? Oi, oi, oi. Ele me deu um aquilo, mano. Oi, ele me deu um aquilo. Ah! Não, fica aqui. Fica aqui, mano. Fica aqui, carinha. Ih, ele foi embora, mano. Onde ele foi, mano? Onde esse carinha foi? Não vai dar pra trolar, mano. Ah, mano. Ele deu a fruta e foi embora, família. Aí, mano. Olha, tem a fruta do Gila agora. Olha. Eita, eita. Foi mal, moço. Foi sem querer, moço. Eu não queria fazer isso com você, não, cara. Ó, mano. Eu vou trocar de fruta, velho. Vou gastar uma. Ó, mano, mano. E agora eu vou fazer o seguinte, família. Eu vou equipar a leopardo. Pronto. Equipei a leopardo, mano. Tá bom. Você quer que eu mato? Eu vou matar, ó. Matei. Nossa, mano. Ele vai tomar um susto, mano. Ele vai tomar um susto. Ele tomou um susto. Eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza, mano. Eles não vão acreditar, mano. No C1 é muito difícil de trolar, família. É muito complicado porque tem poucas pessoas. E quando tem, eles ficam assim, ó. Parado, tá ligado? Então, tipo... Oi, 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 oi. Me dá fruta. Me dá fruta. Me dá fruta. Me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá. Galera, é o seguinte. Eu tô aqui no East Blue, mano. No primeiro oceano. E eu tenho esse carinha aqui, ó. Que tá sendo procurado. E esse carinha aqui que tá sendo procurado. Vivo morto, mano. O Real Legs, tá ligado? Então, eu tenho que procurar eles, mano. Porque eu sou marinheiro, caçador de pirata. E eu tenho que dar o F4 nisso, mano. Eu vou dar uma de caçador de pirata aqui agora, mano. Já que eu sou marinheiro, mano. Eu tenho esse trabalho, mano. Eu vou caçar eles. Ih, olha lá, mano. Ele tá caindo os ouro, velho. Eu não posso deixar ele embora, não. Eu sou um caçador de piratas, mano. Tadinha. Eu não queria fazer isso, mano. Eu fiquei com dó, velho. Eu não queria fazer isso, mano. Mas eu fiquei com dó, velho. Eu fiquei com dó, hein. Eu sou caçador de pirata, velho. Esse é o problema, velho. Galera, eu vou botar a possena 2. Porque eu gostei de trollar as pessoas. Galera, é o seguinte. Esse carinha aqui acabou de vir pra cá. E esses daqui também, tá ligado? Só que eu não sei. Ó, 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 ó. É gringo, mano. É gringo. Nem brasileiro, caralho. Pera aí, pera aí. Eu vou comer essa daqui na cara dura, velho. Ih, comi. Vamos ver se vai falar alguma coisa, velho. Só que eu não vou entender nada também, né? Se ele falar alguma coisa, eu não vou entender nada. Mas eu tô trollando os gringos também, né? Só brasileiro que eu vou trollar não, velho. Ah, 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 ah. Ele falou... Ele falou alguma coisa. O que é que ele tá falando, mano? Quem sabe essa língua aqui? O que é isso, velho? Ele tá falando alguma coisa, velho. Ih, mano. Eu tô trollando até os gringos, família. Eu tô trollando todo mundo, mano. Se tu quiser, irmão. Se tu quiser, é isso. Eita, ele vai trocar mesmo? Duvido. Eu não sei qual vale mais. Mas pra mim, tanto faz, que eu vou jogar fora. É isso. Tá bom, talvez ele queira, né? Mano, ele tá no meu pé até agora. Quer ver? Olha lá, velho. Mano, olha isso, cara. Ele tá acreditando muito que eu perdi a fruta, velho. Ele é... Mano, deixa eu destrolar ele aqui. Deixa eu destrolar ele aqui. Pera aí. Pronto. Mano, eu tô trollando até os gringos. Não adianta não, família. Eu sou muito bom, mano, em trollar as pessoas. Olha lá, olha lá. Ele falou alguma coisa. Alguma coisa ele falou. Olha lá, eu tô ensineando. Esse aqui é leopardo. Mano, eu não tô entendendo nada, tá? Vamos pro próximo servidor. Vamos procurar outro servidor brasileiro. Porque trollar gringos é meio complicado. Porque não dá pra entender nada do que você tá falando mais. Eu sei que deu certo, hein? Pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Eu vou desarmazenar aqui. E vou comer a fruta na frente deles. Toma. Eita. Eita. Queria sua mensagem e comia sem querer. Você vai falar alguma coisa, galera? Mano, será que ele vai cair nessa, velho? Eu não sei, velho. Foi muito na cara, tá ligado? Ah, mas eu acho que ele não tá nem aí, tá ligado? Eu acho que esse cara não tá nem, mano. Você vai me dar blizzard, mano? Mas eu não tenho nenhuma fruta. Que isso, cara? Não, mano. Não faz isso comigo, não, cara. Todas as frutas que eu tenho, você já tem, cara. Mano, ele caiu na trollagem, família. Ele tá tentando me dar uma blizzard, cara. Olha isso, mano. Como que ele vai fazer isso, mano? Ele caiu na trollagem, família. O que que esse cara tá arrumando? Eu quero muito saber o que ele vai fazer, mano. Ele tá pedindo pra ele me esperar. Vamos ver, mano. Será que ele deletou? Ele deletou, família. Não. Vai. Não dá, mano. Só tenho mais a gomo-gomo. Mano, agora eu vou ficar com a consciência pesada, família. Agora eu vou ficar com a consciência pesada, cara. Eu vou pegar uma blizzard aqui, mas eu vou devolver pra ele. Mano, será que... Ó, o que eu vou fazer agora, família? Eu vou equipar a leoparte permanente. Aqui, ó. Eu vou equipar e vou transformar, tá ligado? Ah, trolei. Mano, vamos ver o que que ele vai falar, cara. Será que ele vai ficar bravo, mano? Porque, tipo assim, eu peguei uma blizzard dele, mano. Parece que eu roubei ele, mas isso é mentira, mano. Ah, 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 trolei. Eu tenho leoparma, sim. A trollagem, cara. Eu vou devolver essa fruta. Eu vou devolver a blizzard dele. Vem cá, cara. Você caiu muito, mano. Vem cá. Eu quero devolver a blizzard, mano. Eu quero. Eu fiquei com dó, mano. Aqui, galera. Eu tô devolvendo a blizzard pra ele, cara. Porque eu acho que é o certo, mano. Eu peguei a blizzard dele e trolei ele muito feio, mano. Mas, beleza. Eu tô devolvendo a fruta pra ele. Eu acho que usar a blizzard pra trolar as pessoas, acho que é muito pesado, tá ligado? Então, é melhor devolver a fruta, que ela não é minha. E agora, eu tenho só mais duas frutas pra trolar aqui o pessoal, mano. E é isso, cara. E outra coisa, família. Parabéns pela humildade do Pedro, mano. Porque ele viu eu comendo uma fruta ruim, sendo que eu tinha leopardo. E ele queria me dar uma blizzard. Ele não queria, não. Ele me deu uma blizzard de graça, mano. E uma blizzard é uma fruta muito boa, hein, família. Fala pra você, mano. É isso, Pedro. Valeu, mano. Galera, tô aqui de novo, véi. Só que só tem duas pessoas. Olha, tem uma quilo aqui, mano. Não, não era pra ter transformado. Véi, mentira. Eu tô fazendo tudo de propósito mesmo, mas pera aí. Eu vou te transformar aqui e vou comer uma fruta do cano na frente deles, mano. Deixa eu ver se eles vão falar alguma coisa. Se eles falarem alguma coisa, eu respondo. Mas se eu não falo... Ih, eles foram embora. Eles foram embora, véi. Eu fui trollar. E eu que fui trollado, mano. Mano, que skin é essa, cara? O que aconteceu contigo, mano? Você tá bem, mano? Galera, meio que então é isso. Porque meio que tá difícil de trollar as pessoas. Eu acho que o pessoal aqui já não tá caindo mais na trollagem, mano. E eu só tenho uma fruta aqui agora, mano. Que é a terremota. Inclusive, eu vou comê-la aqui pra gente ver como é que é o primeiro ataque dela. Que até hoje eu nunca vi na minha vida, mano. Vamos ver como é que ela é? Pronto, ó. Esse aqui é o soco tectônico. Ó, legal, mano. Legal, mano. Inclusive, se eu não me engano, essa aqui não despertar, então ela fica bem mais forte. Esse foi o percurso de upar até o level 700 aqui, mano. Com a fruta aqui do leopard, mano. E o mais engraçado, véi, é que a gente conseguiu trollar várias pessoas, mano. Com isso daqui, tá ligado? Comendo uma fruta muito ruim na frente deles e depois colocando de volta e... Toma! Do nada um leopardo na tua frente, mano. Te dando dano aqui, tá ligado? E isso, mano, meio que foi muito engraçado, mano. Todo esse vídeo, cara. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês sobre o leopardo. Ela é muito forte, muito apelona. Quando você libera a transformação, ela é muito mais apelona ainda. Porque, mano, o dano dela é meio... Quase que dobrado, véi. É meio absurdo, tá ligado? O dano dela, véi. Quando fica transformado, mano. Mano, aumenta muito o ataque, véi. Muito o ataque, véi. Só que a leopard, ela também tem um pequeno probleminha. Todos os ataques dela, todos, sem exceção, os ataques jogam pra muito longe. Então, véi, meio que pra upar não é muito bom, véi. Pra PVP, eu sinto que ela é um pouco melhor, tá ligado? Pra upar não é tão bom assim. Mas quem gosta da leopard, vai conseguir fazer tudo. Porque, véi, se eu conseguir levar o citizens com ela, véi, você também consegue, mano. Vim pro CA2 aqui é muito tranquilo, tá ligado? Outra coisa bem interessante também, galera, é que assim, né, mano. Olha só, meu status aqui de defesa sempre esteve assim, mano. Defesa no 1, soco no 400 e o Blocks Fruit aqui no 1699. Tipo, eu sempre upei assim, só soco e Blocks Fruit, tá ligado? Defesa não upei. Essa fruta, ela é tão boa e tão forte, véi, que se tu souber jogar, tu nem precisa upar a defesa, mano. Porque já é o suficiente, mano. Essa fruta é muito forte, véi. Galera, então é isso, mano. Se você gostou desse vídeo aqui, véi, você tem que se inscrever no canal pra eu trazer mais vídeos como esse aqui, véi. E é o seu like que vai me fazer conseguir jogar com esse tipo de fruta, mano. Inclusive, galera, corre aí nos comentários agora. Deixa aí nos comentários qual dessas frutas aqui você quer que eu grave no próximo vídeo, mano. Se você quiser que eu grave só com o Dragão, eu posso fazer. Ou só com o Spirit, eu também posso fazer. Ou só com a Domínio, ou só com a Veneno, só com a Sombra, só com a Massa. Qualquer fruta que você escolher, família, eu posso fazer. Só que tem uma regra, família. Eu vou fazer com um comentário mais curtido. Então, faz um comentário criativo aí, pedindo pra eu usar a fruta específica que você quer. E eu vou escolher a fruta que tiver mais curtidas nos comentários. Então, comenta bastante, família. Faz alguma coisa legal aí. E até o próximo vídeo, família. E eu fui nessa, mano. E eu fui nessa, mano.